Música Um pingente de prata com harpa e lua é sua única identificação. Poucos sabem quem são ou onde aparecerão. Eles se movem em segredo e silêncio. Eles são os harpistas, guardiões dos reinos esquecidos de Fyron. Quer a ameaça venha dos poderosos magos vermelhos de Thay, dos corruptos e perversos Antarem, ou de uma infinidade de outros males, os harpistas se movem para se opor a qualquer coisa que coloque os reinos em perigo. Seus métodos são tão discretos quanto seus agentes, pois não enviam exércitos equipados com armas poderosas. Em vez disso, os representantes trabalham disfarçados, auxiliados por outros que compartilham seus princípios, para que a paz e a ordem natural permaneçam intactas. Quando surgiram há centenas de anos, os harpistas eram principalmente bardos, druidas e guardiões dedicados a manter a paz entre as cidades das terras centrais e a proteger a terra e seu povo de tribos goblins e outras ameaças, tanto naturais quanto mágicas. Eles formaram um grupo pouco unido, cujos membros mantinham uma adesão estrita aos ideais e filosofias da organização. A violação desses princípios poderia resultar na expulsão, prisão ou mesmo morte de um harpista, dependendo da gravidade da ofensa. Ao longo dos anos, à medida que as ameaças aos reinos aumentaram, a organização naturalmente cresceu e mudou. Embora não tenha uma sede oficial, o Salão do Crepúsculo, em Berdusk, funciona como um campo de treinamento informal, enquanto a vila de Vale das Sombras serve como local de encontro e fonte de informações. Ao manterem-se discretos, os harpistas são capazes de se misturar com os elementos mais nefastos dos reinos, muitas vezes permitindo que aprendam os planos e seus inimigos. Um agente é então enviado para neutralizar a ameaça. O indivíduo, que se oferece como voluntário ou é escolhido para uma missão, percebe o risco pessoal envolvido. Ele ou ela, muitas vezes, deve trabalhar sozinho ou com apenas um pequeno grupo para combater uma força muito maior e mais bem preparada. Bruxos malignos, governantes malévolos e criaturas monstruosas dos reinos e de outros lugares são possíveis adversários. Os espiões estão por toda parte e os perigos físicos e espirituais são abundantes. Ser um harpista, em tais circunstâncias, pode ser, ao mesmo tempo, solitário e assustador. Por que, então, alguém escolheria se tornar um? O que faz um indivíduo decidir se levantar e colocar a própria vida em risco na busca pelo que é certo? E como ingressar em um grupo que, afinal, é secreto? A entrada na organização deve ser patrocinada por um membro antigo que esteja em situação regular com o grupo. O novo recruta recebe uma série de tarefas que irá promover a causa dos harpistas e testar o valor do recém-chegado. Quando aceito, o noviciado recebe um pingente de prata decorado com uma lua e uma harpa, símbolo da ordem. A aceitação é apenas o começo, como o novo harpista logo percebe. As missões costumam ser perigosas, e a traição pode vir de fontes inesperadas. Embora exista uma certa camaradagem, o verdadeiro poder dos harpistas reside nos indivíduos que compõem o grupo. As habilidades e talentos de cada se combinam para formar uma força coesa, onde os membros devem colocar o bem coletivo acima dos desejos pessoais. Não há espaço para os que procuram glória ou para os egocêntricos, pois eles enfraqueceriam a organização, tornando-a vulnerável às forças malignas que se opõem a ela. Em resumo, os harpistas não hiperestimam o poder individual, e acreditam que não há equilíbrio entre a vida selvagem e a civilização, e a estabilidade da humanidade e de suas criaturas aliadas. O equilíbrio é algo a ser assegurado, buscado, objetivo este a qual se dedicam. Eles preservam a história, lembrando aos povos as lições do passado, enquanto tentam lidar com o presente. Indivíduos poderosos como Elminster, Alustrial Mão Argêntia, Dovigarra de Falcão e Storm Mão Argêntia integram a organização. Geralmente, os harpistas operam em segredo, sozinhos ou em pequenos grupos, viajando por todo o norte e pelas terras centrais do ocidente. Como previamente dito, eles se opõem a organizações malignas como o Curto do Dragão, o Trono de Ferro, os Magos Vermelhos de Tai, o Zentarin e, especialmente, a Igreja de Bane. Qualquer membro identificado por seus inimigos corre o risco de ser torturado ou assassinado, e, dessa forma, é essencial que eles protejam suas identidades de pessoas capazes de revelar sua natureza. A despeito dessas ameaças, os harpistas são, como se diz, um povo corajoso, que enfrenta perigos atrozes com um pouco mais que seus corações e suas próprias mãos. Eles não recebem um equipamento padrão, mas quase todos estão familiarizados com a ativação de itens mágicos e os integrantes mais poderosos costumam carregar uma enorme quantidade deles. Um agente harpista pode ser um guerreiro elfo, trajando uma armadura de batalha feita de mitral, ou um guardião humano paupérrimo usando um corcelete de couro. Todos eles compartilham informações, ajudam as pessoas comuns de formas limitadas, impedem as intrigas de vilões e manipulam os assuntos das raças civilizadas para sustentar sua ideia de equilíbrio. Além dos harpistas ativos, muitas pessoas atuam como espiões, oferecendo abrigo em tempos de dificuldade, vigiando inimigos ou relatando atividades suspeitas. Eles auxiliam secretamente bandos de aventureiros e outros grupos que promovem causas boas, seja com a invocação de um estalajadeiro amigável em uma cidade hostil, um clérigo errante que aparece quando o grupo é ferido, ou um ataque surpresa contra um inimigo comum. Os membros mais graduados são chamados de altos harpistas, e são responsáveis pela maioria dos planos de longo prazo da organização. Todos são eleitos para o cargo por meio de uma votação secreta entre os demais altos harpistas, e os requisitos são a experiência, serviços exclusivos e o zelo ao implementar os planos da organização. De maneira geral, eles atuam livremente, são misteriosos e abrigam diversos lobos solitários entre suas fileiras. A maioria trabalha de forma informal, como agentes isolados que nunca se unem a um grupo. Elminster, um dos fundadores, distinguiu os harpistas das outras sociedades secretas, se referindo a eles como o único grupo que se preocupa constantemente com os efeitos de suas ações sobre os demais. Os membros mais experientes tendem a ser cautelosos e cuidadosos, enquanto os mais jovens desejam mudar o mundo por conta própria, imediatamente, com o maior grau de idealismo. As pessoas comuns os chamam de os intrometidos de Fyron, e o apelido é bastante assertivo. Eles trabalham em prol do que acreditam ser justo, embora discutam muito e com frequência a definição exata de justiça, e a maioria utiliza armadilhas, subterfúgios e ações disfarçadas, em vez de conflitos abertos, para atingir suas metas. O Código dos Harpistas é simples. Trabalhar contra a vilania e a maldade, manter as pessoas livres do medo e da tirania, apoiar a lei e a ordem, garantir a paz em qualquer lugar onde as leis sejam justas e bem aplicadas, impedir os abusos de poder e de influência, e equilibrar as diferenças entre riqueza e oportunidade. Ao perseguirem esses objetivos, eles fazem o necessário, sem se preocupar com orgulho próprio ou conforto. Entre seus membros, alguns operam ativamente, buscando uma posição e planos de longo prazo. Apesar dos boatos e fofocas que geralmente acompanham a reputação de um grupo secreto, os Harpistas não operam ativamente em todos os reinos a todo momento. Isto não é por falta de desejo ou ajuda, mas com base na necessidade. Águas Profundas, Waterdeep, é uma das maiores cidades dos reinos, onde os Harpistas não precisam tomar parte ativa na manutenção da paz, graças à atividade dos lords e de seus agentes na vigilância, guarda da cidade, e outras diversas forças que preservam o bem e a ordem na cidade dos esplendores. Dito isso, significa então que não haveria Harpistas em Águas Profundas. Mas é claro que há. A presença da paz não significa que o mal deixou de espreitar, e que este possua também seus projetos. A qualquer momento, há pelo menos sete Harpistas, incluindo dois mestres, em Águas Profundas trabalhando ativamente para o grupo. Para cada Harpista, há pelo menos um ou dois contatos individuais, amigos e aliados secretos que se consideram do lado deles. Ao todo, provavelmente existe uma rede clandestina de mais de cem indivíduos dentro dos muros de Águas Profundas, ajudando a causa. Embora haja muito poucos que conheçam mais de um ou dois outros indivíduos dentro dessa rede. O sigilo, com que os Harpistas mantêm seus contatos e informantes, só é rivalizado pelo sigilo dos próprios lordes de Águas Profundas. A informação e o conhecimento adquiridos são metade da batalha vencida contra qualquer inimigo. Esta é uma máxima típica dos Harpistas, e eles vivem de acordo com sua mensagem onde quer que vão. Como Águas Profundas é um dos principais portos do norte da Costa da Espada, tornou-se um centro de comércio de informações e um ponto de encontro para muitos dos amplamente dispersos agentes. Afinal, é difícil rastrear uma única pessoa na multidão enlouquecida que povoa a cidade, tornando-a um lugar seguro para muitos Harpistas relaxarem temporariamente e se juntarem a um ou dois camaradas para uma pausa momentânea de seu trabalho vigilante. Os agentes, que oficialmente se estabelecem em Águas Profundas, têm pouco tráfego direto entre si, para evitar qualquer conexão feita entre eles por seus inimigos. Agentes e aliados são abordados por um ou dois contatos diferentes em locais previamente combinados, geralmente uma loja ou taverna, e passam verbalmente informações sobre assuntos como quem está enviando o que para quem, quaisquer rumores suspeitos ouvidos e assim por diante. Estes intermediários reúnem-se então com os seus respectivos cúmplices e transmitem a informação de forma semelhante, acrescentando quaisquer detalhes que possam ter conhecimento. Este método, embora tenha o potencial de fazer com que os fatos mudem a cada relato, é altamente exato e preciso, uma vez que cada contato tem muitas vezes os meios para verificar novamente os fatos antes de os transmitir ao seu informante. Finalmente, depois de ter passado por pelo menos três agentes, podendo chegar até mesmo 12 ou mais, a notícia chega a um arpista. Uma vez que a informação está em suas mãos, muitas vezes essa demonstra uma imagem diferente daquela vista pelos indivíduos que contribuem para a coleta de inteligência. Tenha em mente que poucos dos contatos têm uma ideia de para quem estão trabalhando, além de uma garantia geral de que trabalham em prol do bem comum, e portanto, poucos deles veem, ou entendem, toda a trama por trás de qualquer pedaço que tenha encontrado seus ouvidos durante o caminho. Apenas arpistas e alguns agentes diretos próximos têm todas as informações reunidas de uma ampla variedade de fontes e podem ver conspirações inteiras onde outras 15 pessoas apenas ouviram rumores, viram algo suspeito, ou obtiveram informações de terceiros sobre alguém. Nesse ponto, o arpista toma medidas para lidar sozinho com a situação, ou designa vários de seus agentes para a tarefa de interromper uma trama específica. Muitas vezes em águas profundas, porém, uma simples denúncia anônima ao posto de vigilância local ou a um contingente de guardas é suficiente para colocá-los em ação e quebrar muitos esquemas insidiosos, na maioria das vezes sem sequer informar a guarda de toda a verdade. Dito isso, os arpistas tendem a se concentrar no quadro mais amplo da atividade em torno de águas profundas e em como os seus vários inimigos e os inimigos do bem, comum, interagem com a cidade. Eles mantêm os ouvidos abertos para qualquer informação ou notícia ligada a agentes conhecidos de todo e qualquer grande grupo de poder, desde os Cavaleiros do Escudo, os Magos Vermelhos de Thay e os Hentaren. Eles ficam de olho em companhias de aventureiros novatos e veteranos, já que tais grupos muitas vezes descobrem inadvertidamente grandes feitos de um outro grupo vil. Eles também mantêm um olhar atento nas fronteiras do norte, certificando-se de que, se e quando as hordas de orques saírem das montanhas do norte, as terras civilizadas ao sul estarão protegidas. Eles e seus agentes patrulham a Estrada Alta e outras trilhas para Luskan, Mirabar, Lua Argêntia e outros assentamentos, protegendo muitas caravanas mercantes e similares. Em geral, os arpistas continuam seus bons trabalhos como fazem em todos os reinos. E todos eles usam águas profundas como um local de descanso, um ponto de coleta e recuperação de informações, e o melhor local, a oeste de Suzale, para se conectar com muitos portos e terrenos. Ao longo dos séculos, o destino de Fyron caiu mais de uma vez nas mãos dos arpistas. A história do grupo está em volta em mitos e lendas. A tradição insiste que este foi fundado ao lado de Mith Draenor, a antiga cidade élfica. A força dos arpistas supostamente aumentou e diminuiu ao longo de sua existência, às vezes o suficiente para lutar contra os próprios deuses, outras vezes dificilmente o suficiente para manter seus membros unidos. Quando a Era da Revolta começou, antes da Praga Mágica, o número de arpistas estava no seu auge. Agentes perambulavam por Fyron e até mesmo além, mantendo um equilíbrio de poder que mantinha as regiões selvagens e as cidades seguras, os locais sagrados protegidos e a tirania sob controle. Mas a Praga Mágica e os Anos de Lamentações, que se seguiram, deixaram os arpistas dizimados. Muitos morreram e outros desapareceram completamente. Aqueles que sobreviveram ficaram isolados uns dos outros, por isso se concentrando apenas nos perigos que ameaçavam as suas casas e vizinhos. A célula de Luruar era tudo o que restava dos arpistas que viviam no norte, perto da Torre do Brilho da Lua de Everland. Antigamente, os arpistas teriam mantido uma vigilância estreita sobre todos os males e poderes que ameaçavam a frágil estabilidade do norte, como a paz turbulenta de muitas flechas, o caos de Luskan e as repetidas catástrofes de Never Nunca, Neverwinter. Mas os arpistas de Luruar não tinham mais recursos para se concentrar em qualquer assunto, exceto na ameaça mais direta, o retorno de Netheril, a cidade das sombras. O alcance de Netheril cresceu à medida que a antiga cidade procurava se tornar um império mais uma vez, e os arpistas de Luruar se tornaram menos intrometidos e observadores do que o povo de Fyron pensavam que eles eram, e mais uma verdadeira insurgência. Por volta do ano 1475, eles conseguiram, com mil cortes, sangrar um pouco das forças, das sombras, sem serem pegos. Alguns argumentam que, sem os esforços dos tais arpistas, Netheril teria ultrapassado a Floresta Alta e áreas além há muito tempo. À medida que o tempo passou e a situação melhorou, mais agentes sem potencial foram para a Torre do Brilho da Lua, na esperança de se inscrever, especialmente espiões de carreira de outros grupos privados que haviam perdido seus clientes e contatos. Embora nem todos fossem adequados para a causa arpista, as fileiras da organização, antes lamentáveis, começaram a crescer novamente, e o alcance dos arpistas também cresceu. Mas esses novos membros trouxeram consigo seus próprios inimigos. Quem poderia se concentrar apenas nas sombras? Quando a soberania abolética vazou do reino distante, quando o Tai ganhou mais mortos-vivos a cada dia, e quando os cavaleiros bruxos de Vaasa esmagaram seu campesinato? A organização estava crescendo muito rápido em escopo, e esse foco dividido permitiu que a corrupção se instalasse. O primeiro traidor identificado foi o próprio mestre espião de águas profundas, um homem chamado Aron Wister. Wister, ou o pescador, como era chamado há muito tempo, estava recebendo o dinheiro dos entarem para enviar agentes arpistas em missões que beneficiariam aqueles antigos inimigos. Pior ainda, ele estava condenando outros agentes à morte para manter os arpistas fora de certas áreas. Um de seus próprios agentes, chamado Tan Zawad, chamado de O Pastor, um colega de seus dias antes dos arpistas, finalmente prendeu Wister e o levou à justiça. Os altos arpistas de Everlund elevaram Zawad à posição de Wister e o incumbiram de erradicar a extensão da traição de seu ex superior por todos os meios possíveis. Assim, embora Everlund continue sendo o coração da organização arpista, em muitos aspectos, a sede do poder mudou para águas profundas, a cidade dos esplendores. O tomo de Tarchamos, um poderoso artefato mágico imbuído da consciência e da memória de um antigo arcanista Neterese, tem a capacidade de absorver o conhecimento de todos os que tocam, produzindo pergaminhos e livros menores contendo essas informações quase que instantaneamente em uma instante próxima. O tomo é mantido em um esconderijo em águas profundas, e embora os arpistas que saibam de sua existência concorda em que seu uso é o último recurso, o processo de transformar o conhecimento em escrita é indolor. É com o tomo que eles se preocupam. O artefato é inegavelmente perverso, e anseia por aprender mais sobre o mundo e em mudá-lo para seu próprio benefício. Embora a mácula da corrupção ainda perdure sobre os arpistas de águas profundas, a execução do pescador e sua teia de traidores juntamente com um forte esforço de recrutamento revitalizou a organização. Por volta do ano de 1486, os arpistas de águas profundas possuíam uma rede de agentes cujo alcance remonta aos arpistas de antigamente. À medida que o mundo mergulhava no caos com o advento da separação, os arpistas de águas profundas precisaram contar com uma organização mais rígida do que antes para manter o fluxo de informações e os agentes voltando para a casa. Na cidade, eles se reorganizaram de acordo com suas antigas linhas e um círculo de altos arpistas passou a liderar o grupo, se reunindo com pouca frequência, mas se comunicando regularmente por meio de mensagens secretas, tanto mágicas quanto mundanas. Vários mestres espiões trabalham com os altos arpistas, assumindo o comando dos agentes e direcionando os esforços regionais. Quando espiões mestres ou altos arpistas não estão disponíveis, um manipulador normalmente ajuda os agentes em seu trabalho. Os manipuladores podem ser agentes ou informantes temporariamente elevados a um novo status, ou arpistas feridos ou mesmo aposentados, entre aspas, arrastados de volta ao serviço. Além dos agentes que realmente realizam missões, os arpistas aproveitam uma rede de pessoas simpáticas que fornecem informações, suprimentos ou esconderijos para se esconderem por uma noite. Particularmente por causa da traição dos pescadores, os altos arpistas passaram a levar o código muito a sério. Eles acreditam completamente nos objetivos da organização, mesmo que nem todos concordem sobre a melhor forma de alcançá-los. Os altos arpistas são poucos e o número exato muda à medida que novos membros são empossados por votação do conselho. Altos arpistas em exercício morrem ou se aposentam. Na cidade morada de Everlund, a Torre do Brilho da Lua permaneceu como uma forte base de operações ao longo dos séculos. Quatro torres estreitas de pedra negra unidas, croadas por uma torre aberta e um espelho de sinalização, a Torre do Brilho da Lua é visível de quase qualquer lugar da cidade. Ao redor da base existe um fosso seco. Um muro, acrescentado após os anos das lamentações, circunda com um pátio aberto. Os arpistas são livres para descansar aqui em um dos poucos quartos de hóspedes, embora aqueles de outras redes possam estar sob escrutínio durante a sua estadia. Os mestres espiões direcionam as ações de seus agentes de forma ampla, tentando maximizar o retorno do investimento de tempo e esforço dos mesmos. A principal função do mestre espião é acompanhar os agentes em campo e reportar aos altos arpistas, mas à medida que a era da revolta atinge seu clímax, antigas habilidades em campo se tornaram o maior trunfo de um mestre espião também. Os altos arpistas nomeiam mestres espiões, frequentemente levando em consideração os desejos do mestre espião anterior. Em certos casos, a experiência de um espião não é garantida. Um único agente pode cobrir adequadamente alguns locais, outros são perigosos demais para o agente fazer contato regular. Alguns locais selecionados se beneficiam de um agente que coleta informações de informantes não treinados, em vez de agentes arpistas. Nesses casos, os agentes podem se reportar a um manipulador, que atua como um intermediário, conectando os agentes no terreno com os altos arpistas ou mestres espiões. O manipulador geralmente não dirige outros agentes como um mestre espião, mas em caso de emergência é capaz de fazê-lo. Quase todos os manipuladores podem usar envios e rituais semelhantes para acompanhar melhor seus informantes. A maior parte da organização arpista consiste em pessoal de campo conhecido como agentes ou às vezes batedores. Agentes são os arpistas que os aventureiros provavelmente vão encontrar. quer eles percebam ou não. Um agente é livre para perseguir qualquer ameaça percebida e coletar qualquer informação desejada, mas a organização prospera com relatórios confiáveis de informações da missão. Os arpistas de águas profundas recrutam os melhores dos melhores, mas acima de tudo procuram pessoas que realmente acreditam na necessidade de equilíbrio no mundo. Os aprendizes são frequentemente chamados de calouros e devem ser orientados por um tempo antes de serem liberados para o campo e os agentes só podem levar a luta até certo ponto sem a ajuda. Refúgios precisam ser construídos, vilões precisam de vigilância e agentes precisam de cura, cuidado e dinheiro. Muitas pessoas dentro da organização não são agentes de campo, mas os arpistas entrariam em colapso sem elas. Em suma, um arpista deve trabalhar para manter a paz e o equilíbrio no mundo. Este foco é tão importante em águas profundas quanto no Vale das Sombras, Bairdusk ou mesmo Karatur. A maldade e o mal devem ser detidos, mas o mesmo acontece com as pessoas que procuram obter poder sobre os outros através de métodos tradicionalmente bons, entre aspas. Além disso, um arpista deve sempre considerar as ramificações das suas ações. Impedir o desastre não ajuda ninguém se apenas abrir o caminho para desastres ainda maiores. Para este fim, eles encorajam fortemente a preservação e a lembrança do passado. Tal informação pode um dia salvar pessoas inocentes. Um arpista faz o que precisa ser feito e a organização não restringe a liberdade pessoal de um agente, com algumas exceções. Qualquer arpista que busque poder pessoal sobre outros ou que traia ou subverta a causa da organização é destituído de posição e, na maioria dos casos, executado como traidor assim que a prova do crime for obtida. Particularmente após a traição dos pescadores e os esforços de Shadová e dos Antáren para influenciar os arpistas, a organização deixa esta última parte do código clara para que todos desejam abraçar o chamado. Os arpistas de águas profundas respeitam os agentes aos quais se reportam. Os espiões mestres e os altos arpistas conquistaram sua autoridade por merecimento, mas eles nunca hesitam também em apontar a corrupção, independentemente da fonte, cargo ou pessoa que a pratica. o A CIDADE NO BRASIL